O ator faz par com Joel Edgerton neste thriller com toques de fantasia. É o primeiro grande blockbuster da gigante do streaming. Na última sexta-feira, 22, estreou oficialmente o filme Bridge, na Netflix. Estrelado por Will Smith e Joel Edgerton, o longa teve o seu pré-lançamento no último dia da Comic Con Experiência 2017, em São Paulo, durante o painel da gigante do streaming, que contou com a presença dos atores principais, e do diretor da trama, David Ayer, Esquadrão Suicida. Apesar de toda a expectativa, aspas, Bridge, aspas, não convence. A história se desenvolve em uma Los Angeles habitada não apenas por humanos, mas por elfos, e orques, sendo esses últimos marginalizados pelo restante da sociedade. Dario Ward, Will Smith, é um policial que vive insatisfeito com a escolha de sua dupla no trabalho. O orque Nick Jacobin, Joel Edgerton, o primeiro de sua raça a entrar na força. Apesar de apaixonado por seu trabalho, Jacobin precisa lidar com a rejeição de seus colegas de batalhão, é, até mesmo, de seu companheiro, já que, por um suposto descuido seu, o arde teria levado um tiro de um outro orque que acabou escapando impune. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto a ajuda não chega, conhecem Tika, Luchifri, uma elfa fugitiva que está em posse de uma varinha mágica, que só pode ser manipulada pelos chamados grintes, como ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os defeitos dessa antiga produção, também se repetem em Brigte, como os problemas nos planos sequências, e a demora em explicar ao espectador, o que estava de fato acontecendo por ali. O papel de Smith cai, como uma luva para ele, mas não lhe traz grandes desafios. Afinal, fazer o papel de um durão que precisa enfrentar vários desafios e utiliza de seu jeito cativante humor ácido, para dar uma pitada mais engraçadinha à história, não é grande novidade entre os papéis do nosso eterno protagonista de um maluco no pedaço? Tchau, tchau. Talvez essas explicações fiquem para a sequência de Brigte, que, após pedidos de Will Smith durante sua participação na CCXP 2017 por apelos dos fãs para o segundo filme, teve a sua sequência confirmada pela Netflix. Tchau, tchau.